Vou tentar explicar então a construção do sistema de corrente contínua para a CBF-125. Vocês precisam apenas de um relé, 4 ou 5 pinos, apenas isso e fio elétrico. Se quiserem podem comprar um relé extra para fazer uma função extra, como explicado no guia, e suportes para relés para ficar algo mais em condições. Como dito, os relés estão numerados, aqui também temos as cores dos fios que nos ajudam. Vou só meter aqui um relé para dar para perceber melhor. Já está. E pronto, vamos começar com este relé aqui, que este é que é absolutamente necessário. Vai estar assim. Vamos começar por ligar o pin 30 ou o fio azul. A bateria, ao polo positivo. Ou seja, podemos ligar aqui. Eu por uma questão de estética e de ficar algo mais bem feito, liguei aqui em baixo. Como podem ver está aqui um fio azul e um fio preto, que são meus. O fio azul está ligado a este contacto aqui, que está diretamente ligado ao polo positivo da bateria. Este contacto é do motor de arranque, para já não é necessário. Próximo fio é a saída, é este fio amarelo. Se usarem um relé de 4 pinos, este fio vermelho não vai servir para absolutamente nada. Se usarem um de 5 pinos, este fio vermelho alimenta o que quiserem com a mota desligada. No meu caso, foi para alimentar o alarme. Se vocês quiserem, por exemplo, daqueles leds que piscam, para fingir que tem um alarme, podem ligar aqui. Ele vai desligar automaticamente assim que giram a chave na inição. O fio amarelo é o fio que nós vamos querer. Ou seja, o pino 87. Pegam no fio e esticam-no para aqui, para esta zona. Não vou fazer para já a ligação, porque vou explicar para que é que serve o segundo relé. Mas antes, faltam apenas dois fios, ou seja, os pinos 85 e 86, que são neste caso o fio preto e o fio branco. Tanto faz como fazem a ligação, eu vou fazer desta forma. Liguei o preto à massa, isto são os fios da bobina, e o branco vai ligar àquilo que vai ativar a bobina, que neste caso é o tal fio do pedal do travão. Eu, por uma questão de... pronto, para ficar as coisas mais bem feitas, em vez de estar a ligar várias coisas aqui ao polo negativo, à massa, liguei apenas um fio e estiquei este fio até aqui, onde liguei a ligadores. Eles estão todos ligados em si, portanto tenho aqui vários espaços para ligar o que quiser. Neste caso tenho aqui a entrada da massa, o alarme e dois relés. Portanto, depois da massa precisamos de ligar o fio branco. O fio branco, como veem, está por aqui, e acaba aqui, porque não tem comprimento suficiente, e vou pôr um fio extra, e vem até esta zona. Está aqui a ficha, como podem ver tem um fio verde e um fio preto, e é ao fio preto que vocês vão ligar. Pronto, o circuito está completo, basta só fazer uma coisa extra que vou explicar a seguir. Se quiserem, podem pôr um segundo relé, também de 5 pinos, este tem que ser obrigatoriamente 5 pinos, que vai fazer como nos automóveis, quando ligamos um motor, um motor de arranque precisa de muita energia, e estes ligam o rádio, vidros, etc. Isto vai fazer o mesmo, pôr para a bateria, pôr para o motor de arranque, pôr para as lâmpadas. Portanto, um segundo relé, os pinos têm o mesmo número, o suporte é igual, as cores são iguais. O fio amarelo que saía do primeiro relé, vão ligar ao fio azul, ou seja, ao pin 30, do segundo relé. Ou seja, o amarelo liga a este fio azul, do novo relé. Vou já fazer as ligações laterais, o preto, mais uma vez, vamos ligar à massa, simples. O branco, vamos também ligar ao fio que vai ativar o relé, que neste caso, foi este segundo contacto que eu falei aqui. Que é este aqui, este contacto é o da energia ao motor de arranque apenas quando carregamos no botão. As saídas, mais uma vez, é o vermelho e o amarelo. Como disse há bocado, agora para relembrar, deixa-me só ver aqui como estão os fios. É isso mesmo, o amarelo só vai ter energia quando o relé é ativado, ou seja, neste caso vai ser ao contrário do antigo relé. Ou seja, este fio amarelo só vai ter corrente contínua quando carregamos no botão de ignição, ou seja, não nos serve para nada. Portanto, este fio é para isolar, metam fita adesiva, o que quiserem. O vermelho é que vai dar continuidade, ou seja, o vermelho vai ter sempre corrente. Quando um motor de arranque é ligado, o vermelho deixa de ter corrente e depois volta a ter corrente outra vez. Portanto, vamos ligar o vermelho, vamos esticar o vermelho. Eu liguei o fio vermelho a outro fio vermelho que tinha, com um fusível, para proteger o circuito, 30 amperes. O fio vermelho está esticado por aqui, isto agora está um bocado salganhada. Agora, liguei o fio vermelho a este fio azul, e este fio azul que vai ter o circuito contínuo, que resumidamente, com o motor desligado não temos corrente aqui, isto não dá corrente, posso tocar em qualquer sítio e não há problema. Não há corrente. Quando eu giro a chave, este fio agora tem 12 volts, contínuos. Quando eu ligar o motor, não o vou fazer agora, mas carregando aqui no botão, enquanto o motor de arranque está ligado, este fio deixa de ter energia, e quando largo o botão, quando o motor de arranque desliga, volta a ter energia. E portanto, a partir daqui, podemos ligar o que quisermos. No meu caso, apenas tenho punhos aquecidos, e para ter corrente contínuo na instalação da origem da mota, é aqui ao alternador, ou ao alternador, peço desculpa, ao retificador que vamos. Esta ficha está aqui ligada, desliga-se. Vocês já abrem isto com cuidado para não andar a cortar fios. E vou encontrar 5 fios, 2 amarelos, um verde, um branco e um vermelho e branco. Cortam os 2 fios amarelos, isolam a parte que vai para a ficha, já não é necessária, e a parte que vai para a mota, é onde vamos ligar o tal fio azul. E está feito. Assim, vamos passar a ter corrente contínua e não alternada, nestas lâmpadas. Piscas e luz de travão já têm um corrente contínuo de origem. Depois de fazer esta ligação, vocês podem ligar aqui e puxar outro fio, que é o que eu vou fazer, ainda não fiz, puxar um fio daqui para a frente, para poder ligar os punhos aquecidos, o carregador de GPS, etc. O Shannon, por exemplo, está ligado a um circuito que eu criei, mas vou deixar de usar, porque agora o fio amarelo, que alimentava o farol, já tem corrente contínua como eu queria. O resultado, deixa-me só ligar isto como deve ser. Ok, tenho que dar aqui um jeito. Isto é só para a demonstração. O resultado é este. Como veem, o quadrante está iluminado. Vou ligar o Shannon, por exemplo. Ele não gosta muito de funcionar com o motor desligado. Mas como veem, está o quadrante ligado. A luz de presença ligada. Eu ligo o motor e... Desligo e volto a ligar. A título de exemplo. Não sei se repararam, a lâmpada já não pisca. Se eu ligasse de novo... A minha ligar a ficha, se a minha bateria não carrega... Se eu ligasse de novo o fio amarelo ao retificador, Iremos ter esta lâmpada a piscar. Eu tenho aqui esta lâmpada de LEDs para a luz traseira, que funciona perfeitamente. Com a corrente alternada, nem sequer funciona. Não dá mesmo. Depende dos LEDs. Isto era a lâmpada que eu tinha no quadrante. Tenho lá duas, que dá uma luz espetacular. Depois tenho que fazer um filme à noite para se ver. Por causa da corrente alternada, isto tem 25 LEDs. A maior parte estão todos fundidos. Estão quase todos fundidos. Em relação ao XANON, simplesmente o balastro está preparado para trabalhar a 12 volts, portanto, com a corrente alternada não funciona. Tenho um vídeo antigo que não tenho no YouTube, vou carregá-lo para verem o resultado. Aquilo pisca e desliga. Pronto, pois é uma questão de fazerem as ligações como deve ser. Arrumar tudo direitinho. E voltar a arrumar as peças que assim me referi. Obviamente tenho que tirar a tampa que está por cima da bateria. E simples. Os fios aqui não interessam. No meu caso é o alarme, que antigamente estava aqui. Estava uma sal ganhada autêntica. Agora está muito mais organizado e o alarme está debaixo do depósito. Aqui temos o LED do alarme. Atitude de curiosidade. Isto pode ser usado, por exemplo, para um LED que pisca a fingir que tem alarme. A exclusão de ter um botão para ligar e desligar. Assim que desligam a moto ele funciona. Quando ligam, ele desliga-se. Espero ter sido útil. Qualquer dúvida, não hesitem em mandar uma mensagem.